bom dia galera chegamos aqui no pesqueiro mihara de santa isabel viemos brincar um pouquinho aqui tá eu e matheus foi ali no carro buscar cadeira que eu esqueci hoje nós vamos brincar as massas japonesas a miso a outra japa e no decorrer do dia eu vou brincar com as bolinhas samurai vou começar aqui da manhã na massa de fundo fazendo aqui a massa de fundo aqui ó vamos pegar o pacote todinho como cacaúte no balde e preparar ela eu vou preparar vou fazer tudo no esquema aí aí no decorrer do dia aí a gente volta aí mostrando aí a foto dos peixes que vai sair beleza peço que entre lá no nosso canal equipe missões da pesca deixe seu like galera um abraço as varas armadas essas duas primeiras aqui estão com massa a outra japa duas carretilhas com massa de fundo e o molinete que está ali ó no torpedinho olha lá matheus está mexendo lá embaixo na galera aqui ó fez tudo mihara vamos ver se a gente vamos tirar alguns aí e tirar umas fotos galera a matheus está com aqui ó essa foi na massa a outra japa beleza vamos ver aqui eu vou deixar ele aqui gravando e vou ali ajudar ele ali beleza e aí E aí, machosito, que se acha que é isso? Não deu a cara ainda não, né? Deve ser um pãozinho aqui, né? Não quer aparecer não, galera. Vai embora. Vai, galera. Olha que o Matheus tirou aí, ó. Olha o tamanho do bicho. Tá pesado. O sol tá atrapalhando. Beleza. Tá pesado demais. Olha que vai tirar uma foto. Aí, mano. Vem aí, galera. Ó. 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 Tô puxando, ó. Tome em linha. Mais uma na marca de bicho. Vai tirar a chapa. Vai tentar tirar mais um aqui. Matheus tirou um. Vai tirar outro aqui, beleza? Vai tirar. Vai tirar. É isso aí. Espero que ele fique mais leve. Então, ó. Ó. Leva isso aqui, ó. Leva esse aqui, ó. Lá. Agora, que espera que ele é do lado. Bicho. É só o bicho. Oi. O bicho já tá atrapalhando. É isso aí. A continuidade que ele tem aqui. E a gente já não tá atrapalhando. Tome em linha. Não se torna. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Dormir, né? Só tal a matriz O que tem é isso? Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Amém. Amém. E aí galera, mais um que o Matheus tirou aí ó, vou tirar uma foto bem, olha aqui. Para, para. Amém. Amém.